Anedotas de uma girafa cientista Por Ilona Baixos Eis as anedotas da famosa girafa cientista que se tornou mundialmente conhecida pelos seus louváveis esforços em muito inventar e pela desdita de pouco acertar. A girafa e o leão Em certa noite de lua cheia, achava-se a girafa muito descansada na sua casa ao ler o jornal, calçar às pantufas, vestir ao roupão, puseram os óculos e acabava de se recostar no seu cadeirão favorito quando soaram pancadas na porta. Quem será esta hora? Perguntou a girafa levantando-se. À entrada, encontrava-se um macaco refilão, sujeito esperto e dinâmico, bem conhecido nas redondezas. Girafa! Começou ele. Precisamos dos teus préstimos urgentemente. Urgentemente? A girafa franziu o sobre-olho espantada e convidou o macaco a entrar. O tigre-tigrês desafiou o nosso rei, o leão Beltrão, para um duelo. Vai ser esta noite, anunciou o macaco, fazendo caretas de susto. Isso é sério, ponderou a girafa. Seríssimo! O tigre-tigrês é astuto, mas é mau. O Beltrão, embora inteligente e corajoso, está a ficar idoso e cansado. Se o tigre ganha o desafio, já sabes, passa a ser ele o nosso rei e temos a vida estragada. Sim, sim, concordou a girafa agitada. Tenho que tratar do assunto! E dirigiu-se rapidamente ao seu laboratório. O macaco seguiu-a com os olhos redondos imensamente abertos. De imediato, a girafa pulsou uma espécie de dança entre as bancadas e o armário, onde guardava os ingredientes de diferentes cores. Lavava tubos de ensaio, enchia balões, usava pipetas, mexia, remexia, agitava e aquecia. O macaco, que não era pardo, mas não sabia ficar quieto, seguia cada passo da girafa, levantando tampas, espreitando os preparos, derrubando frascos, cheirando as misturas, fazendo as mais cómicas caretas e espirrando. A-chi! 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 Absorvida pela sua frenética atividade, a girafa nem dava pelas trocolias do macaco e só voltou a falar mais tarde, para gritar em alto e bom som. Eu, ureca! Descobri! A girafa cientista mostrava agora ao macaco um pequeno frasco de conteúdo verde. Eis a solução para os nossos problemas, disse a girafa cientista com o olhar brilhante de excitação. E o que fará esta poção, hum? Perguntou o macaco curioso. Esta poção mágica transformará o beltrão num valentão, desvendou a girafa. Vamos, não percamos tempo! E assim, o macaco esperto e a girafa cientista iniciaram a toda a velocidade o seu caminho em direção à clareira, onde os duelistas se iriam defrontar. Na clareira, eliminada pelo luar e por centenas de pirilambos que aí se haviam reunido, encontrava-se uma multidão de animais ansiosos pelo desfecho do combate. Já os partidários do tigre se vangloriavam da sua esperada vitória. E os adeptos do beltrão, embora temerosos, dada a idade avançada do leão, ostentavam sorrisos de aparente superioridade. A girafa e o macaco corriam com precipitação, receosos de não chegar a tempo de evitar o pior. E com efeito, quando os dois se aproximavam da clareira, já um silêncio intranquilo aí se instalara. Do lado da floresta, o tigre avançava ameaçador, em passos lentes e calculados, o dor sarqueado, os olhos luzindo fulgurantes. E da banda da savana, surgiu o leão, majestoso, imponente, mas mais caldo, como que mais contido. Pois exatamente no momento em que os dois duelistas se defrontaram, Nesse preciso segundo em que o silêncio e a expectativa atingiu o seu auge e nenhum animal se atrevia a mover o músculo sequer, algo de inesperado aconteceu. Precedidos e acompanhados de enorme ruído, os nossos amigos, macaco esperto e girafa cientista, irromperam do arvoreiro a tabalhoada nu. O macaco soltava guinchos de excitação e alarme e pulava sem parar. A girafa mostrava o frasco com a sua mais recente invenção, a poção mágica que transformaria o beltrão num valentão. Eu, a girafa cientista, tudo resolverei, anunciou a girafa, estendendo orgulhosamente a pata ao leão. Esta poção mágica far-te-á ganhar a luta. Só que nada sucedeu com uma girafa previda, pois logo uma grande confusão se gerou e o frasco voou pelos ares derramando o seu conteúdo exatamente na boca do tigre, que lambeu os beiços satisfeitos. Minha mãezinha me acuda! Murmurou o macaco aflito. Belo preparo, girafa! Rosnou o tigre sarcasticamente. Agradeço a amabilidade. Ai, ai, ui, ui! E perante o espanto geral, o tigre abandonou a sua habitual compostura, dobrou-se sobre si próprio e pulou agarrado à barriga. Sempre pensei que vinha assistir a um combate, exclamou um papagaio. Mas afinal, o tigre convidou-nos para um bailado, para lhe mostrar-nos que sabe dançar. E também cantar, só que desafina demasiado para o meu gosto, acrescentou o macaco, compreendendo o que se estava a passar. Mais uma vez a girafa fizera uma grande atrapalhada e a poção mágica só servia para dar dores de barriga. Oi, oi, ui, ui! Continuava o tigrejo. Minha rica barriguinha! O leão que de início não baixar às defesas, receoso de um embusco do tigre, erguiu-se com dignidade e falou. Meus súbditos! O tigrejo acuvardou-se e não mais pretende lutar. Que assim seja! Também eu não desejo a guerra, mas sim a paz, com que sempre tenho governado o meu reino. Fiquei, pois, tranquilos, que mais nenhuma ameaça paira sobre vós ou o vosso rei. E enquanto o tigrejo e os seus partidados, que aliás eram poucos, se afastavam, cabisbaixo e envergonhados, os fieis súbditos do leão rodeavam-no com alegria. E tu, girafa, acrescentou o rei, serás do futuro a cientista real. Agradeço-vos, majestade. Balbuciou a girafa com ouvida. Para vós, inventarei poções mágicas que operarão as mais fantásticas transformações. Certamente, concordou o leão afastando-se. Boa, girafa! Aplaudiu o macaco, dando-lhe uma palmadinha nas costas e piscando-lhe um olho. É certo que não tornaste o beltrão num valentão, mas sempre transformaste o tigrejo numa bailarina. Que giro! Mas há mais! Salta para o canal da Sala do Girassol para mais histórias para ouvir e aprender. Há um vídeo novo todas as semanas. Não te esqueças de subscrever. Até já!